A introdução da lição diz o seguinte Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra o servo de Deus Vamos dedicar esta lição a estudo de como o inimigo ataca por medo dos falsos profetas Então nós já vimos aí a oposição interna, né? A minha opinião de ricos oprimidos pobres Vimos aí também outro tipo de opressão do inimigo Que vem contra, vem criticando, vem difamando Vimos isso na lição passada Hoje nós vamos ver aí quando o inimigo usa então a falsa profecia O falso profeta Melhor falar assim, falsa profecia Porque aqui o profeta era profeta mesmo O problema é que ele agora é usado uma falsa profecia Então olha só, precisa de discernimento Porque às vezes uma pessoa é de Deus Sempre foi de Deus E de repente pode trazer uma mensagem que não é de Deus Ninguém é infalível, ninguém é perfeito Assim como o pregador, o pastor, o mestre, o professor de escola unical Pode a vida inteira estar certinho Mas de repente pode trazer uma coisa que não acha certo Então pode um profeta legítimo de repente trazer uma mensagem que não é legítima Por isso que deve haver julgamento No topo 1 então nós temos cuidado com os falsos profetas Subtopo 1 Os samaritanos observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas Lembrava-se dos profetas Agêbo e Zacarias Os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo Que havia estado parada por 15 anos Recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração na casa de Deus Por ocasião na construção do muro A comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos E não aceitavam as visitas deles Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade Os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias Tobias e Sambalates conseguiram subornar alguns profetas Entre eles a profetisa Noadias Afim de atemorizar Neemias Dizendo que ele estava em perigo de morte E deveria fugir para dentro do templo Para salvar sua vida Neemias 6, 10 a 14 O exemplo deixado por Balaam Prova que qualquer profeta que aceita suborno Ou recebe dinheiro para profetizar É um falso profeta Devemos ter cuidado Afim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas Então os inimigos já tinham tentado de tudo Agora Eles sabem que é muito importante para os judeus O ministério profético Então o que eles vão fazer Eles vão subornar Vão ver quais profetas aceitam suborno Quais estão aí chateados com o governo Estão aí às vezes esquecidos, menosprezados Vamos ver se a gente consegue Alguns profetas Que vão mentir Que vão fazer alguma coisa Que leve o Neemias a errar Então o que eles fizeram? Procuraram Acharam Alguns profetas Dentre eles Aqui a profetisa Noadias Uma mulher então Que era usada em profecia E o profeta Semaías Olha só Eram conhecidos Tanto é que são citados por nome aqui Então eles foram usados Para mentirem a Neemias A temorizarem Colocarem medo em Neemias Dizendo que ele ia ser morto E esse profeta Semaías ainda disse É hoje ainda Hoje na noite Você tem que A última oportunidade sua Veja só Então eles queriam Atenorizar Aterrorizar Neemias Os profetas Sempre foram importantes Para o povo judeu E profetas de Deus Profetizaram todo o tempo Mas ao mesmo tempo Que existiam os profetas de Deus Existiam também Os falsos profetas Veja aí o exemplo No tempo de Acaba e Jezabel Quantos? Havia ali mais de oito Uns oitocentos profetas Falsos Havia os profetas de Baral E os profetas de Azeram E os profetas de Deus Haviam sido mortos E guardados Foram cem profetas Escondidos Foram alimentados Ali por pão Por um servo de Deus E havia o Elias Que achou Que só existia ele Então havia o profeta de Deus E havia os falsos profetas E assim todo o tempo Na existência De hebreus Os israelitas Veja aí Moisés era um profeta Abraão era um profeta E assim Vários outros profetas Que se destacavam Como o Elias Eliseu O Isaías O profeta Samuel Então olha só Vários profetas se destacavam Homens de Deus Mas também existiram Os que não eram De Deus Como aí o Ananias E outros aí Sopoco 2 Neemias Tinha o dever De examinar a profecia recebida E ele o fazia Em primeiro lugar Estranhou a ordem Para fugir Um homem como eu Fugiria Além disso Ele observou Que não tinha o direito De entrar no templo Uma vez que não era sacerdote Compreendeu facilmente Que tudo não passava De um ardil De tomites e sambalates Para atemorizá-lo E seduzido a pecar Assim concluído O exame da profecia Neemias pôde dizer Conheci Que não era de Deus Neemias 6.12 Então o líder Ele deve examinar A pregação O ensino Isso é normal Agora ele deve buscar O discernimento espiritual Para discernir agora Aquilo que ele não consegue Entender E descobrir Através do seu conhecimento Bíblico Então é a coisa Sobrenatural Para julgar Uma manifestação Sobrenatural Tem que haver Uma outra Manifestação Sobrenatural Não se descobre Com entendimento Próprio Com inteligência Própria Com conhecimento Próprio Intelectual Então coisas espirituais Se disserem Espiritualmente Então nós cremos aqui Que o Espírito Santo Revelou Nessa hora Neemias Que era um plano Então De Tobias e Sambalates Que aquilo ali Era falso Porque ele apenas Analisou Por um lado O lado Que conhecimento Humano Mas quem é que Lembrou Quem é que Revelou a ele De onde vinha Qual era a fonte Dessa falsa Profecia Então O Espírito Santo Nós temos que aí Houve um discernimento De espíritos No tópico 2 Nós temos aí A Bíblia revela A existência Dos falsos profetas Sutoca No Antigo Testamento Letra O trágico exemplo Relatado em 1º de Reis 13 Um fervoroso homem de Deus Procedente de Judá Profetizou com muita coragem Advertindo o ímpio Rei de Israel Que estava junto ao altar Queimando incenso Ele disse Altar, altar Assim diz o Senhor Eis que um filho Nascerá a casa de Davi Cujo nome Será Josias O qual sacrificará Sobre ti Os sacerdotes Dos altos Que queimam Sobre ti Incenso E ossos de homens Se queimarão Sobre ti Versículo 2 E deu o sinal De que aquela palavra Era do Senhor Eis que o altar Se fenderá E a cinza Se derramará 1º de Reis 13 3 Ouvindo o rei Aquela palavra Estendeu a sua mão Sobre o altar O arpenando Que prendesse o homem de Deus Todavia a mão Que ele estendeu Contra o profeta Secou-se E não a podia Tornar a trazer a si O altar Se fendeu E a cinza Se derramou Como o profeta Havia dito A pedido do rei O profeta Orou a Deus E a mão Lhe foi restituída Sã A ordem de Deus Para o profeta Era que não comesse pão E nem bebesse água Naquele lugar E que não voltasse Pelo mesmo caminho 1º de Reis 13 9 Havia porém Naquele lugar Um velho profeta Cujo filho Lhe contou Que fizeram o profeta Vindo de Judá O velho profeta Foi ao encontro O homem de Deus E convidou Para comer pão Ante a recusa Do homem de Deus O velho profeta Argumentou Que um anjo Lhe havia falado Ordenando Que convidasse O profeta De Judá A voltar Para comer pão Em sua casa 1º de Reis 13 11 A 15 O homem de Deus Não discerniu A mentira E aceitou O convite Do velho profeta E sucedeu Que quando ele Estava comendo pão Deus tomou O velho profeta Em profecia E disse Visto que foste Rebelo De a boca do Senhor Antes voltaste E comeste pão O teu cadáver Não entrará No sepulcro De teus pais 1º de Reis 13 Depois de ter comido Pão Voltou E no caminho Um leão Matou Deixando o prostrado Na estrada 1º de Reis 13 23 24 O velho profeta O recorreu E sepultou No seu sepulcro Chorando lágrimas Certamente E fingimento 1º de Reis 13 26 28 Então a história Desse profeta Já está toda Contada Veja que ele Foi E Enfrentou o rei Ele falou Aquilo que Deus Mandou falar E aconteceu Aquilo que Deus Mandou que ele falasse Voltasse Fendeu E o rei Quando mandou Pegar e prender O profeta A mão do rei Estendeu Ficou seca E o rei Pediu Para o profeta Orar E o profeta Orou Por ele O profeta Não estava ali Para julgar o rei Condenar o rei Nada disso Ele veio trazer Uma mensagem Ele orou Pedindo a Deus Para restaurar A mão do rei Deus restaurou Agora Havia uma ordem De Deus Olha Vá Volte pelo mesmo caminho Para lugar nenhum E vem embora Não vai comer Nem beber No lugar nenhum Era uma ordem Mas ele encontra Um velho profeta Um homem experiente Isso acontece muito Com as pessoas Muitos ministérios Têm se acabado Por causa disso São servos de Deus Que ficam ouvindo Conversas De homem Idoso Que viveu Lá no século passado E tem as ideias Do século passado Ele acha Que tem que ser Daquele jeito Continuar sendo Do jeito que era Às vezes O líder Que a pessoa tem Não acredita Nessas coisas Nas manifestações Sobrenaturais Do Espírito Santo Eu já vi muito Ministério Dado por Deus Se acabar Por causa disso A pessoa vai fazer O que Deus Não mandou fazer Vai seguir Cabeça de gente Em vez de seguir As ordens de Deus E acaba o ministério Então O ministério Dado por Deus É coisa sagrada Faça aquilo Que Deus mandou fazer Você tem um ministério Siga o seu ministério Não vá pela cabeça Dos outros E foi isso que aconteceu Aquele Servo de Deus Acabou indo Na conversa Do velho profeta E morreu Por causa disso Pedro Amei E nos dias de Jeremias Havia falsos profetas Os quais Com suas profecias Combati Uma palavra Que Deus havia enviado A Israel Por meio de Jeremias Jeremias 29 21 a 23 Ora Jeremias Nós sabemos Aquela canga Que ele usou Para mostrar Ali o julgo Sobre Israel Aí o profeta Ananias Vai lá Tosse tudo Que ele disse E Deus manda dizer Diga para ele Que ele vai usar Uma canga de ferro Então veja só Jeremias foi muito perseguido Foi preso Jogado Dentro de cisterna Quase morreu Passou muitas dificuldades Foi maltratado Foi maltratado Por povo Maltratado Por líderes Maltratado Por rei Veja só Não foi fácil A vida de Jeremias E assim A vida do profeta Ele obedece A Deus Ele vive Para Deus Ele não está Interessado Em riquezas Em poder Nada disso Ele faz O que Deus manda fazer Ele é um servo De Deus Pode ver que geralmente As pessoas realmente Usadas por Deus Servos de Deus Não vivem bem Financeiramente Cuidado com esses Que vivem Aí Cheio de dinheiro Muito rico Pode ter cuidado Alguma coisa Estão fazendo errado Letra C Quando o rei Josafá Vildá Visitou o rei Acabe e Israel Este tinha um grande Número de profetas Que profetizavam Segundo a vontade De Acabe Então o rei Josafá Perguntou Não há aqui Ainda algum profeta Do senhor E o rei Acabe Respondeu Que havia o profeta Micaías Os que foram buscados Disseram-lhe Vês aqui Que as palavras Dos profetas Dão uma voz Para dizem Coisas boas Para o rei Seja pois A tua palavra Como a palavra De um deles E fala bem Então disse Micaías O que o senhor Vem disser Isto falarei Como Micaías Profetizou Assim aconteceu Acabe morreu Na batalha 1 de rei 22.5 A 28 35 a 37 Então quando Josafá Viu todos os profetas Profetizando Só coisa boa E Jesus confiou Alguma coisa Está errada Existem esses Que profetizam Para pastor presidente Pastores de congregação Sempre é coisa boa Sempre aqueles negócios De carro novo Casa nova Viagem para o exterior E tal É só coisa boa E ainda tem gente Que acredita Mas Fazer o que Então veja só Quando Josafá Viu isso Opa Alguma coisa Está errada Tem algum Homem de Deus Realmente Existe algum profeta Realmente de Deus E o rei já disse Tem ruim Mas não fala Não presta meu respeito Só fala Coisa ruim Meu respeito E ele não sabia Mas a verdade Era essa mesmo Deus não tinha Nada de bom Para dizer para cá Ele precisava Ouvir Era coisa mesmo De juízo Sobre ele Mas ele não aceitava Que era de Deus Ele pagava bem Sustentava os profetas Todos Só falavam Coisa boa Então quando o chão Bicaís Já dizem logo Para Heró Todo mundo Está dizendo Só coisa boa Você não vai Torcer isso não Não vai mudar isso não Tem gente assim Tem gente até Que vai pregar Na igreja E o pastor Quer indicar Qual a mensagem O que ele pode falar O que ele não pode Tem isso aí Se ele obedecer O pastor Depois ele não tem Ministério mais Deus tira Então veja só Fale o que Deus Mandará Seja íntegro Não se renda Então Micaís Que diz O que Deus Mandava falar Eu falo E o que Deus Mandou falar Era Que a carne Morreria Imagine Falar para o rei Você vai morrer Pois ele falou E aconteceu Letra D Ainda nos dias de Jeremias Falsos profetas Conseguiram Influenciar Alguns dos sacerdotes E enganar o povo Por meio deles Jeremias 5 Dessa maneira O povo Desviava-se Dos caminhos De Deus E recusava-se A ouvir As verdadeiras Profecias Anunciadas por Jeremias Moisés Jeremias E Ezequiel Combateram Tenazmente Os falsos profetas E seus ensinos heréticos Deuteronômio 13 De 1 a 18 De 1 a 18 20 a 22 Jeremias 23 11 a 32 28 6 a 17 Ezequiel 13 De 1 a 18 Então acontecia No tempo de Isaías Profetizar uma coisa Que vinha juízo Juízo E os falsos profetas Diziam Não Isso é mentira Não vai acontecer Coisa boa Isaías até fala Sobre isso Profetas Tragam aí Messias boas Que agradam Que vão Massagear o ego Que vão Trazer só notícias boas Só Exaltações boas Essa coisa Boa Que vai acontecer Riquezas Prosperidades Só isso Traga isso Ele criticando Exatamente Esses falsos profetas Que queriam ganhar Dinheiro Com as suas profecias E existe muito isso Falso profeta Ele quer ganhar Dinheiro Ele quer ganhar Posição social Posição na igreja Através de Falsas profecias Também Como sempre Agrado Profecias Boas Nunca traz Aquilo que Deus Realmente quer Que seja falado E se nós olharmos A situação Da igreja Nós vamos ver Que Deus quer Falar coisas Que não vão Agradar muito A nós Nem as nossas Lideranças Essa São as verdadeiras Profecias Seu topo dois No novo testamento Detrás A Jezabel Jesus advertiu O anjo da igreja Teatira Por este ter permitido Que uma mulher Por nome de Jezabel Falsa profetisa Ensinasse E enganasse Os membros Daquela igreja Prostituindo-os Apocalipse 2 20 e 23 E é interessante E é interessante Nós temos visto Quantas igrejas Têm sido abertas Aí coloca lá Uma pastora E vive Profetizando Para as pessoas Uma coisa boa Para as pessoas Que geralmente Vivem em prostituição São mulheres Separadas Seus maridos Que juntaram Com outros E agora O marido Que tem Não é O legítimo Gente O que tem De igreja Assim por aí É um monte E aí O que o povo Vai fazer A mesma coisa Vão cair na prostituição Vão viver De qualquer maneira Mas estão na igreja Não tem igreja De homossexual Tem igreja De tudo quanto é jeito De lésbicas Tem igreja De tudo quanto é jeito Veja bem Então cada dia Se multiplica mais Esse tipo de igreja Com lideranças Que são Falsos Profetas Mas que vivem Profetizando Pode olhar Nessas igrejas Vivem de profecia E os líderes Vêm Que vêm E pregam E profetizam Coisa boa A pessoa chora E tal Se emociona É a igreja Baseada em emoção Não em espiritualidade Não vivem Em santidade São igrejas Que nunca crescem Sempre pequenininhas Letra B A Bíblia adverte Que nos últimos tempos Aparecerão Falsos profetas Mateus 24 11 24 O Espírito do Anticristo Estará então operando Grandemente 1 João 2 18 4 2 3 E fará Esses falsos profetas Operarem sinais Prodígios De mentira Com todo engano E injustiça 2 Tessalos 102 9 10 A Bíblia então Adverte sobre o tempo Da grande tribulação Durante a grande tribulação Haverão Grandes falsos profetas Que farão Grandes sinais E prodígios De mentira Veja bem É o engano Parece que é Coisa de Deus Mas é mentira São coisas fabricadas Num teatro Na verdade E nós temos Nossos dias Tem igreja Que fabrica Milagre Paga as pessoas Para falar mentira Paga as pessoas Para falar que Ganhou muito dinheiro Comprou um carro Comprou uma casa nova Gente que Não tinha O problema De saúde Na verdade E aí diz que foi curado Pessoas são pagas Para fazer isso É um engano Existe isso Sempre existiu E sempre existirá isso Enquanto houver Terra Então veja só São os falsos Profetas Que andam Por aí Para baixo Para cima E tem que tomar Cuidado com isso Por isso É que deve haver Julgamento Deve haver aí Vamos ver Se é verdade Vamos ver Um atestado Um médico Vamos confirmar Se a pessoa Foi curada Vamos confirmar Se falou E aconteceu Tem que ser assim Então tem que confirmar É importante fazer isso Documentar Porque aí O povo Realmente É Deus Daí o povo Vai crescer Na fé Do conhecimento Na graça De Deus O povo Vai se animar A servir O Deus Que realmente Faz milagres Que realmente Fala com a igreja Topo 3 Devemos julgar As profecias Topo 1 Deus quer A sua igreja Revestida Em todos os dons Do Espírito Santo A igreja em Coríntio Deve ser o nosso exemplo Nesse sentido Paulo dirigiu-se a ela Dizendo que Nenhum dom Faltava 1 Coríntios 1 7 O conselho bíblico Para nós é Seguir o amor Procurar com os erros Os dons espirituais Mas principalmente O de profetizar 1 Coríntios 14 1 Então a igreja Deve buscar Os dons espirituais Imagine Como seria Uma igreja Com todos os dons Do Espírito Santo Operando nessa igreja Primeiro vamos ver As pessoas doentes Haveria pessoas doentes? Talvez Duas Três Vejam só Todos curados Das suas infernidades Pessoas Com problemas Tristes Cabeça baixa Derrotadas Seriam Edificadas Exortadas Pessoas Que precisassem De uma revelação A respeito do futuro Seriam orientadas Da melhor maneira possível Para comprar alguma coisa Para viajar Para algum lugar Seriam orientadas Então se nós olharmos bem Imagine Pessoas aleijadas Estariam Andando Se fosse curado Se sermos sérios Passaram a ver Assustos Passaram a ouvir Melhoraria muito A condição da igreja A condição das pessoas Da igreja Ficariam felizes Animadas Evangelizadas Mas com coragem Com fé Porque estão vendo Deus presente Então os dons do Espírito Santo São importantíssimos Para a igreja Se nós olharmos Atos dos Apóstolos Por que a igreja hoje existe? Porque lá Grandes coisas Grandes milagres Constantes manifestações Do Espírito Santo Os dons operavam E a igreja cresceu Desenvolveu Existe hoje Por causa disso Se nós olharmos Quando Daniel Berg E Guina Vinha Entraram aqui no Brasil Sempre Teve curas Teve milagres Manifestações Do Espírito Santo Muitos partidos Do Espírito Santo Os dons e operação E a igreja cresceu Então são importantíssimos Os dons Agora Temos que buscar Os líderes Precisam ensinar Precisam incentivar Precisam acreditar Também Aí a igreja Buscar E os dons Operaram a igreja E Paulo diz Que principalmente O dom de profecia Porque ele edifica Ele consola Ele exorta A todos É importantíssimo Você vai falar Mas a igreja de Correntes Tinha grupos Tinha problemas Tinha A nossa também não tem A sua tem ou não tem Tem Muitas vezes Está escondido Mas tem muito problema Então Ah já desculpa Não buscar dom Porque Pode acontecer Igual com Corinto Não Apesar Apesar De haver Pecado De haver coisa errada Na igreja Deus estava presente Poderosamente Com os dons Do Espírito Santo E operação Então existiam Irmãos Que realmente Buscavam Acreditavam Estavam sendo usados Por Deus Agora existiam Irmãos Carnais Sim Existem em toda a igreja Existem Então tem uma igreja Você abrir uma igreja Num bairro Mas existem os bares Existem Boates Existe gente ruim Existe assassino Ladrão Maconheiro Tudo quanto é coisa Existem Então a igreja Existem os crentes Verdadeiros Existem os sócios Existem os que vão ser Arrebatados E existem os que não Vão ser Suporto 2 O despertamento Renova os dons Quando Deus Renova o don de profecia E os dons de variedade Línguas e interpretação Por meio de um Despertamento espiritual Então se torna necessário Que a igreja esteja Bem doutrinada Para saber Como usar os dons Espirituais E também como se devem Julgar as profecias Conforme a palavra de Deus Nos orienta 1ª versículo 105-19 Nenhuma mensagem Tida como profética Está isenta De exame Por parte da igreja Conforme o ensino Apóstolo Paulo Na referência Super citada Temos o direito E o dever Julgar as profecias Para ver se elas Estão de acordo Com as escrituras Se não estiverem São consideradas Anátonas Pois tem o objetivo De conduzir o povo De Deus ao erro Fujamos das falsas Profecias E dos falsos profetas Então quando há Um despertamento espiritual Quando é uma busca Por avivamento Quando é uma busca Pela presença de Deus As manifestações Do Espírito Santo Elas acontecem Agora A liderança Da igreja Tem que participar Não é mandar O outro fazer A liderança Tem que participar Para poder o que? Para poder Aprender a julgar Então O que acontece Muitas vezes Um grupo Busca os donos As manifestações Do Espírito Santo Mas a liderança Não vai Não participa E aí tudo o que acontece Para ele Aquilo ali é do diabo E começa a combater E até se sofocar E acabar com as manifestações Do Espírito Santo Porque ele não estava no meio Ele não participou Ele não se avivou Ele não acredita nisso Ele não sabe O que fazer Na hora Que precisa Ele fazer Com a COVID Nós temos Uma liderança Muito mal Preparada Nesse sentido Muito mal Educada Nesse sentido Pouca coisa Se ensina Sobre isso Pouca Mas muito pouca Coisa mesmo Os avivamentos Praticamente Não existem mais Desapareceram Da igreja Por que? Falta A liderança Entrar no meio Disso Participar Incentivar Buscar Então A parte Material Foi colocada Como principal Como prioridade Aí fica difícil Disso